E agora é isso aí, né? Fazer o quê? 7 horas e 55 minutos, a gente volta então a falar dos estragos provocados pelo Vendaval e da chuva então em todo o estado do nosso Paraná. Nossa equipe acaba de chegar neste instante a Sertanópolis, no norte do estado, para te mostrar os estragos provocados pelo Vendaval. A Ana Contato está lá e vai conversar com a gente ao vivo. Ana, a gente já vê que é um cenário de destruição, né? Bom dia para você. Bom dia, escola. E bom dia para você que nos acompanha em todo o estado do Paraná. Pois é, o cenário aqui atrás de mim é de completa destruição. Nós estamos em um posto de combustíveis que fica aqui às margens da PR-323 em Sertanópolis, sentido para Assis. E aqui a gente percebe que a cobertura do posto foi destruída pelo Vendaval. Olha só, o Alexandre Achima te mostra então que o ferro ficou todo retorcido e parte da estrutura veio parar aqui no chão. Eu vou entrar aqui na imagem para te mostrar rapidamente que aqui, até aqui onde eu estou pisando, é onde a cobertura vinha. E agora ela foi parar ali, foi destruída parcialmente fora outras partes que acabaram sendo levadas pelo Vendaval. De acordo com a Defesa Civil, a ventania que atingiu Sertanópolis na tarde de ontem, por volta das 4 horas da tarde, chegou a 60 km por hora e causou estragos principalmente na região rural. Agora você acompanha nas imagens que o pessoal que trabalha por aqui está fazendo agora esse trabalho de tentar consertar essa estrutura que foi completamente danificada. Mas ali à frente, nós percebemos também um caminhão que está passando ali, o Alexandre Achima vai te mostrar. Logo após aquele caminhão ali com a lona rosa, tem uma outra placa que também ficou completamente destruída. Se a gente for dar um giro aqui, nós vamos te mostrar que pessoas que trabalham para a concessionária aqui do DR, Departamento de Estradas e Rodagem, está neste momento fazendo a poda de árvores. Algumas árvores foram arrancadas pela raiz e outros locais aqui também acabaram sendo destruídos por essas rajadas de vento. Alguns vídeos que foram feitos ontem à tarde, no momento dessa ventania, mostraram que alguns silos que armazenam grãos foram completamente destruídos. A Defesa Civil ainda está calculando os prejuízos. O que nós sabemos é que a maior parte desses estragos foi provocada aqui nesse corredor de vento, na PR-323, e que felizmente ninguém se feriu. Mas nós seguimos aqui para te mostrar todos os estragos provocados por essa ventania em toda a programação da nossa RIC TV ao longo de hoje. Está aí, Ana Contato. Obrigado pelas suas informações com a chuva em Sertanópolis, na região norte do nosso estado, norte pioneiro. E acaba de chegar a informação, inclusive, aqui para a gente, que em Curitiba foram registrados ventos de 78 km por hora nesta última madrugada, 14 pedidos para remoção de árvores, galhos, com bloqueios, inclusive, de ruas. É a Prefeitura atualizando para a gente a maior parte das ocorrências na região norte da capital, Santa Cândida, Abacaxeri, Bairro Boa Vista. Portanto, muita atenção você de Curitiba também. É esse o cenário de caos nestas últimas horas aqui na nossa capital, por conta da chuva e da virada no tempo ontem à noite. Inclusive, tem telespectador...